Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 16 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Aplique seus conhecimentos de forma positiva para que nada nem ninguém escureça sua felicidade adquirida ou lhe cause mal-estar com ideias absurdas que nada tem a ver com você. É o seu fim de semana construtivo em que muitas coisas que lhe pareciam impossíveis começam a tomar forma. Você entrará em contato com pessoas que não vê há muito tempo e agora elas querem compartilhar seu tempo com você. O que você pensava ser irreparável ou perdido agora retorna à sua vida. A energia emocional é extremamente alta. Ao meio-dia, você terá perdido a paciência. Uma longa caminhada ou passeio de bicicleta irá ajudá-lo a se acalmar. Saia por um tempo e faça exercícios de respiração. Não se prenda aos conflitos de outras pessoas. Afaste-se e confie que eles podem resolver suas diferenças. Tente fazer uma sessão de meditação ou diário antes do trabalho esta manhã, querido leão, enquanto a lua entra em sagitário brilhante enquanto forma uma conexão de apoio com Júpiter expansivo. Este clima cósmico trará uma onda de energia criativa em seu caminho. No entanto, devido a uma dura oposição entre Luna e Mercúrio, suas ideias brilhantes podem ser esquecidas no meio da manhã se você não as anotar. Felizmente, a inspiração artística fluirá no final do dia, tornando-se uma ótima noite para trabalhar em qualquer projeto de paixão que você tenha trabalhado nas últimas semanas. Esta temporada de eclipses lembra você de equilibrar sua atenção à vida doméstica e às responsabilidades externas, querido leão, e o eclipse lunar de hoje inspira realizações ou epifanias. Sentimentos que você manteve à distância ou ainda não reconheceu são impossíveis de ignorar agora. Eventos e revelações abem caminho para melhorias em sua vida, particularmente relacionadas à carreira, reputação, status, lar e família. Se suas responsabilidades com o mundo exterior ofuscaram sua vida pessoal, é hora de dar a devida atenção à sua vida privada. A agitação na frente doméstica pode lembrá-lo de prestar mais atenção ao seu mundo doméstico. Se você está se esforçando demais, agora encontrará maneiras de obter mais tempo de inatividade. Ainda assim, pode haver melhorias na casa, dramas familiares ou mudanças internas para gerenciar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte As transações comerciais com os responsáveis pelos negócios no exterior não são totalmente favorecidas, por isso você deve ser cauteloso, paciente e muito analítico ao realizar procedimentos alfandegários onde o dinheiro é exigido com insistência. A falta de compromisso dos outros irá frustrá-lo hoje. Talvez seja porque os planos que você quer fazer com eles não se materializam. Afinal, eles mudam constantemente de ideia. São pessoas inseguras que não se atrevem a dar o próximo passo por enquanto. Não deixe que os outros limitem você em sua vida. Faça seus próprios planos e sigos. Com o tempo, os outros vão agir também. Não há necessidade de forçá-los. Você quer ou não? É um bordão que se encaixa perfeitamente em você no momento. Você continua enviando sinais mistos, então acaba perdendo sua comitiva profissional. Suas constantes hesitações devem levá-lo a questionar suas reais aspirações. Se você está em dúvida, provavelmente você não está onde deveria estar. Aconcele-se com as pessoas ao seu redor. Questione suas escolhas. Isso evitará que você rasgueje. Números da sorte Seus números da sorte para 16 de maio são 10, 50, 1, 42, 45, 46. Amor diário Seu mundo interior está harmonizado e você se sente em paz consigo mesmo. A atual posição planetária permitirá que você tome as medidas necessárias para atrair uma pessoa que lhe interessa muito ao seu lado. Um romance pode surgir entre os dois. Sua livre expressão é grandemente encorajada hoje. Você não suportará mais certas restrições. Sua mente superaquecida reivindica sua cota de fuga e descanso, fica verde ou coloca verde no seu prato. Agora, já que as estrelas oferecem um período de sorte, é hora de agir. Em todas as áreas, você é rapidamente aconselhado a começar ou empreender. Você pode fazer isso sem qualquer hesitação. Você se sente forte e determinado em seus casos amorosos, mas as situações podem congelar durante o dia. Será melhor não ser muito sensível e confiar em sua intuição porque seu raciocínio é falho. Vênus não parece se alinhar com sua vida diária. Para encontrar o amor, você se força a sair e festejar muito. E se essas atividades não combinam com você? Você não precisa estar na moda para ser atraente. Ouça mais a si mesmo e os planetas saberão como recompensá-lo. Para os nativos como um casal, você vai querer liberdade. Vá em frente, se você não tem medo de prejudicar seu amor e causar danos ao seu parceiro. Caso contrário, você corre o risco de pagar caro por sua aventura. Você pode passar muito tempo ao telefone hoje com amigos íntimos, seu parceiro ou filhos, provavelmente discutindo alguns eventos incomuns. Assuntos espirituais e artes também podem surgir na conversa. Uma das pessoas com quem você conversará talvez esteja com um humor vago e incapaz de se expressar. Você também pode ter que fazer viagens curtas de carro. Hoje será um dia cheio. No trabalho. Concentre-se em detalhes no que você está fazendo, especialmente se você trabalha com equipamentos delicados. Você pode cometer alguns erros simples, mas se estiver atento e alerta não terá dificuldades e resolverá muito bem qualquer eventualidade de trabalho que surja. Hoje você estará mais do que disposto a se dedicar aos aspectos desagradáveis de sua vida financeira. Lúcido em suas falhas, você trabalhará efetivamente para corrigir a situação e aumentar suas chances de reequilibrar seu orçamento. Se procura trabalho, só porque é aos fins de semana que não encontra emprego, só tem de pensar fora da caixa e descobrir áreas profissionais que ainda não conhece. Tente se manter positivo. Às vezes dizem que tudo o que você precisa fazer para que algo se torne realidade é desejá-lo com toda a sua alma. E isso é exatamente o que você fez, e agora chegou a hora de saborear o fruto de seus sonhos e aspirações. Você finalmente entenderá que trabalho duro, paciência e perseverança nem sempre são suficientes. E agora que você sabe, isso o ajudará a esquecer os tempos difíceis pelos quais passou ultimamente. Saúde Se você ganhou peso recentemente, deve eliminar alguns alimentos de que gosta muito em sua dieta para atingir os objetivos de saúde a que tanto aspira. No entanto, não se esqueça de que uma dieta sem atividade física não é recomendada. Você sentirá uma forte atração pela alquimia, frenologia, astrologia e outras ciências ocultas. Embora você seja geralmente uma pessoa realista, hoje você acha irresistíveis os chamados campos de conhecimento irreais. Você tem dons especiais para estes. Conheça o assunto e experimente. Suas descobertas irão surpreendê-lo. Tenha cuidado consigo mesmo se estiver planejando mexer ou embarcar em qualquer operação de jardinagem hoje. As atividades manuais são fortemente desencorajadas por causa da conjectura desfavorável de Mercúrio saindo da quarta casa e colocando seu céu astral no centro de suas dissonâncias. A possibilidade de um acidente doméstico não deve ser excluída e você terá que exercer vigilância e prudência para frustrar as armadilhas resultantes deste clima particularmente pernicioso para você. Família e amigos Você tende a se deixar influenciar demais por aqueles que estão ao redor de sua família e isso pode pregar peças em você. Seguindo o conselho de um ente querido, por exemplo, você pode querer dar mais liberdade aos seus filhos ou mudar sua organização familiar. Pese os prós e os contras de cada uma de suas decisões, pensando no que você quer, não no que os outros querem. Dessa forma, julgamentos externos e críticas não devem afetar muito sua vida familiar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.